De novo, ó Senhor, de todo o meu coração Te adoro, meu espírito, eterna gratidão De novo, ó Senhor, de todo o meu coração Te adoro, meu espírito, eterna gratidão Mas Tu és um Deus de amor e paz E de Ti não esquecerei jamais Pois Tu és um Deus de amor e paz E de Ti não esquecerei jamais Pois Tu és um Deus de amor e paz E de Ti não esquecerei jamais Pois Tu és um Deus de amor e paz E de Ti não esquecerei jamais E de Ti não esquecerei jamais